Bola no Rodrigo, ele abre na direita Charuto Fez o cruzamento, a bola direto pro gol Gol Do Magno Sorocaba Charuto Chute cruzado Para abrir o placar em São José dos Campos Charuto Um para o Magno Sorocaba Zero para a equipe do São José Fez a proteção, o trabalho de pivô No canto da quadra, girou e bateu cruzado Para abrir o placar o Charuto Um a zero, Paulinho Assiste o jogo, o patrão chegou perto Out tab, muda pra planilha, finge que tá trabalhando Na verdade, tá assistindo o jogo, né? Leozinho, olha o golaço Gol Um golaço Leozinho Olha o golaço dele Saiu de um, saiu de dois E tocou sem goleiro pro fundo da rede Leozinho Deixou o Roney na saudade Deixou o goleirão também Que golaço do Leozinho E a equipe do Magno do Poco não faz o 3 a 0 aí No jogo Escontei Olha o chute Gol Do Magno Sorocaba Alisson Que pedrada, hein? Na cobrança de esquanteio ele recebeu Soltou o chute Goleirão do São José nem viu a cor da bola Alisson faz 3 pra equipe do Magno Sorocaba 0-0 São José Opa, vai pra onde? Yuri fez o drible Mas tá sem goleiro Gol Do Magno Sorocaba O quarto gol do cachorro Saiu jogando errado A equipe do São José, ó Passe errado Aí o equipe de Sorocaba aproveitou Guarda essa bola O Magno Sorocaba com um pedrinho Pessoal com a gente Olha a chegada da equipe do Magno GOOOOOOOL Do Magno Sorocaba É mais um dele Pedrinho Pé esquerdo na bola Pra colocar no fundo do gol Pedrinho Olha a velocidade dele Cara a cara com o goleiro Só tirou do Matheus Pedrinho Segundo dele O quinto do Magno Sorocaba 5 a 0 Que goleada Paulinho japonês Goleada e que golaço do Pedrinho, né? Cochamos Tr之 meses Secau being